Aloha internet! Hoje vamos discutir assuntos polêmicos, grupos de Facebook Muito babado, confusão e gritaria Caso de família, aqui no canal da V Pessoal, o que que acontece? Os grupos das redes sociais estão cada vez mais incendiados, né? É uma gritaria, confusão, discussões agressivas, cada vez mais ferozes A galera com cada vez menos paciência pra conversar E isso é bom, isso é uma grande jamameta, né? O uso de rede social, ele facilita, ele meio que te direciona pra um comportamento mais egocêntrico, né? A sua foto, seu perfil, sua opinião, seus likes Mas se a gente for viver a vida assim, né galera? Ninguém sai do lugar O que a gente percebe é que numa discussão num grupo de Facebook Você não tá tentando convencer a pessoa de que Cara, olha, o que eu tô falando é uma coisa legal, uma coisa boa Não, você tá jogando frase de efeito pra ter like ali no seu comentário Manipulando o argumento do amiguinho, entendeu? Diz que ele falou uma coisa, ele falou outra A galera tá sendo desleal no debate Porque é uma coisa... Não importa que você esteja defendendo um genocídio Você tem que ganhar a discussão Quem tem mais likes? Ai, meu comentário fez 300 mil likes, então eu estou sério Em que mundo, né gente? Se a gente fosse seguir maioria? Então, o rolê tá muito desleal Lá na rede social é suficiente Muito... Gente, não tá saindo nada de produtivo E como é que a gente pode usar bem esse espaço? Porque é um debate importante As coisas tem que ser faladas, gente Quando a gente não tá falando é pior É saber usar esse espaço Você tem que entrar num grupo no Facebook Entendendo que você é opressor de alguma forma Assista esse vídeo pra entender Tá? Não é só porque você é gay ou lésbica ou whatever Que você não tem privilégios de alguma forma Você tem também Então entre em espaços de debate Em grupos LGBT, feminista Pronto pra desconstruir Porque você pode ser em algum momento transfóbico E aí vai vir um ativista falar E você vai ter que entender e desconstruir esse rolê Então já entra sem pedra na mão Sem se achar o dono da verdade Aberto pra novas coisas Aberto pra mais conhecimento Pra outras visões de mundo Preparado pra entender que as pessoas têm diferentes vivências Ou seja, a pessoa não necessariamente tem que ser didática com você Ela não necessariamente vai ser Calma O cara tá se defendendo De um preconceito que você fez em primeiro lugar Então se alguém for violento com você E for grosso, não sei o que Pense Por que a pessoa fez isso? O problema não tá na pessoa Tá em você Você deu o primeiro passo E também Não leva pro lado pessoal, gente Principalmente É isso A pessoa, o ativista que tá lá apontando o erro na sua fala Não está criticando você Essa pessoa provavelmente pode não te conhecer Pode não saber o que você passou Ele não tá criticando você Ele está criticando o preconceito Uma ideia, entendeu? Então, quando alguém for falar e te rachar ali Não é você, tá? É a sua ideia Entendeu? Isso aconteceu Eu compartilhei um dia no Facebook Um texto sobre amor E a Jéssica Hipólito Que ela já fez um vídeo aqui no canal também Clica aqui É Compartilhou meu texto Criticando muito Não era meu texto, né? Era um texto da internet lindo Criticando muito o rolê da monogamia Eu sou uma pessoa monogâmica E aí eu comecei a discutir ali no post Falando Gente, não Levando muito pro pessoal Parecia que ela tava atacando O meu namoro, sabe? E aí a Dé chegou pra mim e falou Amiga, você tá levando pro lado pessoal? Ela não tá criticando o seu relacionamento Ela não tá falando que vocês Ela tá criticando O relacionamento falido É Ela tá falando que a monogamia É uma coisa É um sistema É um sistema Não é a pessoa É isso E cabe a você A você Ter a paciência Se você ficou nervoso Se sentiu, sei lá Ofendido, magoado Para Não continua discutindo É Para pra pensar Se acalme A hora que você tiver A paciência A leveza Pra tentar voltar A ler de novo Entender o que aconteceu E responder Você volta A discussão pela discussão Não vale a pena, gente Não vale a pena A discussão pelo like Não vale a pena Com certeza não vale a pena A vida real é muito boa por isso Porque não tem um like Entendeu? No máximo tem O que é aplausos Ou tapas Ou tapas, é E outro rolê é o seguinte, gente Pessoalmente A gente consegue ver a face da pessoa A gente vê Linguagem corporal Olha a diferença do meu tom Oi, Débora Oi, miga Oi, Débora Agora, quando você escreve Oi, Débora A Débora pode ler Do jeito que ela quiser Exatamente, gente Esse é o ponto principal A gente não tem como saber Como? O tom O tom do que a pessoa Tá querendo falar Da pessoa Por isso que dá treta Gente, então Se você assistiu tudo isso E continua sendo um bosta Ai, sai da rede social É Sai e comece a encontrar As pessoas pessoalmente Eu já conheci gente Que teve úlcera De nervoso Por causa de discussão De Facebook Acho que as coisas estão indo Numa proporção absurda Que não precisa Então eu tenho duas Sugestões pra você Se você está perdendo Tempo demais Com discussão de Facebook Você faz Um Lê o capital É coisa pra caralho Vem Ó, vê o vídeo Dos Canal das B Vem os vídeos Essa era a segunda sugestão Assiste todos os vídeos Do Canal das B E assim Reprodução automática Entendeu? Você bota dentro do começo Que ela chama Vinheta Canal das B E vai assistindo Vai vendo como a gente Foi melhorando também Porque é ruim A gente também aprendeu Que é ruim Do negócio E principalmente gente Se preocupe em educar As pessoas que estão dentro do movimento Não se preocupe em Necessariamente atacar E jogar pra fora E não sei o que Vamos tentar educar as pessoas E trazê-las pro movimento E cara Se você está no movimento Se propõe a estar E se propõe a estar É se propor A desconstruir Desconstruir Desconstrução é a palavra É a palavra É a palavra que usa Essa coisa bela Que chama vida Você desconstrói Para poder construir É isso Então se você gostou Nesse vídeo Se você vai postar Lá nos grupos Do Facebook Poste pra todo mundo ver Por favor gente Serviço de utilidade pública Você posta pra ver se melhora Porque olha O que eu vejo de grupo Que desmonta Porque todo mundo se matou É Rebelião E fica um dia Aí vai Criou um outro grupo Aí vai Não sei o que Então posta esse vídeo Em todos os grupos Que você faz parte Comenta o que você acha Sobre o assunto Grupos do Facebook Se você faz parte Como que é o rolê Se você já brigou Dê like no vídeo Siga eu e a Débora Nas nossas redes sociais No Instagram Blá 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 Tá tudo aí E principalmente Principalmente A coisa que você tem que fazer Na vida É se inscrever No canal do YouTube Pra mais vídeos como esse Compartilha esse vídeo Não esquece Beijo